E vem no wow! Só pra quem tem flow, só pra quem tem flow Tá ligado no noidão Valor Tá ligado que o meu time sempre tá jogando nessa prata Mano, não entende rap Não entende um kick, por isso o parceiro Já falei que eu não acredito seu palpite, mas tudo bem Eu vou além, eu faço rap e não estou bem Por isso meu parceiro tem que adaptar, por isso mano, tudo é ninguém Eu não sou ninguém, preenche atenção Você falou que eu não tinha futuro, você é um vagabundo, irmão Agora escuta que eu vou falar, agora que eu vou improvisar Você não ganha nada Escuta que eu vou te falar, tá trajado de lacoste Eu não tô trajado de nada, agora escuta que eu vou te falar Eu procedei, agora é talvez, já foi 4 reais Trajado de lacoste, não, eu que vou te maçar Faço rap, meu parceiro, antes de tu começar Tá ligado, não tem flow, não tem informação Tá ligado, treino em casa pra tu ver se fica bom Tá ligado, parceiro, por isso que eu faço esse frio Mano, tu é cansado, tipo o teu flow, olha a tua porra de MC Tá ligado, né, meu mano, que eu vou te amassar e não adianta Aí, olha a tua cara, caralho, perdi, fiquei sem esperança Eu não sou mentir, não Eu só vim aqui por causa dos meus irmãos Agora escuta que eu vou te falar Eu vim aqui por acaso, não estava planejado nisso, nada